Fala Chicão, Túlio de São Paulo. Oi, Túlio. Deixa eu te relatar um fato rapidinho. Rapidinho. Uns 15 dias atrás, mais ou menos, eu tava na minha folga, resolvi pegar minha moto, super tenerei, fui fazer um passeio até a nascente do Rio Tietê. Opa, já fui lá. Me aparamentei todo, bota, luva, jaqueta, tal, e fui. Peguei a Dutra, e depois uma estrada super sinuosa ali, até chegar ao ponto do parque da nascente do Rio Tietê. Até o acesso a esse parque, são 6 quilômetros, e era uma estrada de terra. Resolvi acessar essa estrada, cheguei até o parque, tava fechado, e resolvi voltar. Quando eu voltei, alguns pontos dessa estrada de terra estavam todos enlameados, cheios de barro e tal, e num dado momento eu parei no meio desse barro pra passar devagar a moto o tombo, tombo, caiu em cima do meu tornozelo, mas graças a Deus não machucou e não fez nada com a moto, mas quem que conseguia levantar essa moto, meu amigo? Ninguém. Tem uma técnica pra levantar. Fiquei ali, numa situação que começou a me dar um desespero, porque não tinha ninguém, e é uma estrada que tem uma mata fechada ali e tal, enfim. E por sorte, depois de uns 5, 6 minutos, veio descendo um caminhão que tava fazendo uma obra ali nas proximidades, o rapaz desceu do caminhão, ajudou a subir a moto, a levantar a moto, com muito esforço a gente levantou. E eu, depois que acendeu uma luz, eu fiquei pensando, rapaz, eu falei, a gente compra esse tipo de moto com aquela propaganda e aquela imposição de marketing, no sentido de que são big trails, que você pode explorar o mundo, vai pra tudo quanto é canto, não tem barreira, não tem fronteira, mas quando acontece uma situação dessa, a moto é tão pesada que você não consegue levantar a moto, em que pés tem algumas técnicas pra você levantar, mas ali, sem chance, a moto encostou no barro ali e não levantava de jeito nenhum. Então eu fiquei assim, você tem uma moto versátil, que sobe até parede e tal, mas se acontecer alguma coisa dessa daí, você não consegue levantar a moto, quer dizer, então me causou uma certa insegurança de sair com a moto sozinho e pegar algumas trilhas, algumas estradas de terra, alguma coisa, e falei, meu, se acontecer alguma coisa, como que faz pra levantar essa moto, né? Então fica aí uma reflexão, não sei. O que que você acha? Um grande beijo e vamos que vamos. Cara, que áudio, dois minutos e quarenta é super úteis. Vamos lá, Túlio. Primeira coisa, eu juro que o que eu falar aqui não é minimizando o que você passou, porque eu imagino que deve ter sido casca grossa. Eu imagino, tá? Então, por favor, não entenda isso que eu vou falar como minimizar a situação que você passou. Mas houve uma falta de experiência sua, num caso desse, pra poder usar, aplicar a técnica pra levantar a moto. Existe uma técnica pra levantar a big trail, que é uma alavanca que você faz, é uma alavanca com o corpo, e você levanta, cara. Até uma mulher pesando 60 quilos consegue levantar uma big trail. Tudo bem que você disse que tava num ambiente que tinha barro, né, que tava enlameado, tudo mais. Eu tô falando aqui numa situação que você tenha pelo menos um piso seguro pra você fazer a alavanca. Então, por isso que eu não estou minimizando a situação. Mas a primeira coisa que se faz, eu digo isso porque eu já tombei com a minha cajiva, com o cajivão. Inclusive, quando eu tombei, eu já tombei algumas vezes, mas na última vez que eu tombei mesmo, eu quebrei a perna. Então, me lasquei, quebrei a fíbula. E aí eu tenho meus parafusos aqui, eu sou ciborgue, cheio de parafuso, placa, zoa toda. Mas existe uma técnica. E aí, a primeira coisa que se faz, isso é pra todo mundo que tem big trail, tá? Todo mundo que tem moto, seja, e até quem tem moto pequena ou grande, mas geralmente essa técnica é usada pra big trail. E aí, a primeira coisa que eu vou te falar, tombou, tombou ou caiu, baixa a adrenalina. Tem que baixar a adrenalina. Porque geralmente o ímpeto da gente é de sair e pegar a moto e levantar. A gente vai fazer zerda. Porque naquele ímpeto, naquela adrenalina, a gente tá hiperventilando, a gente tá hiperventilando, nervoso, a oxigenação diminui, a gente não pensa, não raciocina, pelo fato da gente tá hiperventilando, nervoso, adrenalina no talo, então a gente não resolve nada. Então, eu tô deduzindo aqui, tá, Túlio, com todo o respeito que você hiperventilou, você ficou nervoso, você tava com a adrenalina em alta e você quis provavelmente tirar logo a moto daquela situação. E aí, vem o pânico, vem a chateação, o nervosismo, e nesse momento você não consegue fazer o que tem que ser feito, que é aplicar a técnica. Eu já tive esse problema e na hora eu parei e pensei assim, antes, peraí, eu vou usar a técnica. Parou, parou. E eu parei, respirei, parei de hiperventilar, porque a gente fica nervoso, né, se treme todo, a gente fica se tremendo, porque é normal, gente, tombar numa moto, numa situação dessa, a gente começa a tremer, as pernas tremem, tudo treme, a gente tá com a adrenalina lá em cima, hiperventilando, não raciocina. É parar cinco minutos. Parece bobagem, mas gente, só em você fazer exercício de respiração, você já para de hiperventilar, você já começa a raciocinar, você já começa a entender, deixa a moto lá, deixa a moto. Você tá sozinho? Deixa a moto lá. Calma. Respira. Aí você vai fazer o esquema da alavanca. Respirou, parou de hiperventilar, aí você vai assistir um vídeo, você vai colocar no YouTube como levantar uma big trail, técnica para levantar a big trail. Você vai ver essa técnica. Eu vou tentar explicar sem mostrar vídeo, porque eu não posso, tá? Porque senão eu vou tomar strike. E aí é o seguinte, você vai ficar de costas para a moto, de costas, e você vai colocar suas costas com os pés, os dois pés e a planta do pé bem encaixada no chão com as costas na moto. Então você vai botar o guidão todo virado, pegar a alça da moto aqui e o guidão girado, todo girado, com a outra mão. E aí você, quase deitado, você vai fazer uma alavanca e você vai empurrar a moto devagar, porque se você empurrar tudo de vez, você vai cair para o outro lado. Então, girando o guidão todo, colocando a mão na alça traseira, você vai ir fixando os dois pés no chão, mesmo que você tenha um piso irregular, você lentamente vai fazer uma alavanca com o peso do seu corpo. Não precisa fazer força. Às vezes você vai fazer uma certa força aqui no abdômen. Então com essa alavanca você vai levantar a moto devagar, porque se você botar toda a força, você vai cair para o outro lado. E aí pode dar mais merda ainda, mais erda. Então você vai fazer esse movimento de alavanca. Todos os cursos de pilotagem, de treinamento para off-road com big trail, eles ensinam isso. Isso é técnica básica para você levantar uma big trail. Uma técnica básica. E qualquer pessoa consegue fazer isso, até mesmo uma mulher de 60 quilos. Por que eu estou falando uma mulher? Não é porque eu estou sendo sexista. É porque mulheres não têm a mesma força de um homem. E uma mulher de 60 quilos não tem a mesma força de um homem de 80 quilos. E mesmo assim, nessas técnicas, tem mulheres de 60 quilos que levantam a big trail. Uma super teneré. E usando simplesmente a alavanca. Tá? A alavanca. Então, Túlio, não precisa ter medo. Não precisa se desfazer da sua excelente moto. Claro que a big trail, ela não é uma moto adequada para pegar um terreno enlameado. Com barro. Que você pode atolar. Porque é uma moto pesada. Então, não digo evite. Porque, porra, velho, é uma big trail. Ela é feita para isso. Ocasionalmente, você pode atolar a moto. Beleza. Não é para fazer uma big trail dessa. Não é para você fazer um off-road extremo. Não é. Mas pegar um piso com lama, com barro, que atole. Acontece, porra. A moto é feita para isso. Mas quando ocorrer um tombo desse, né? Que é um tombo. Não é queda, né, gente? É tombar. A moto, ele perde o equilíbrio e tomba com a moto. Faça isso. Deixa a moto lá. Diminua a hiperventilação. Dê seus cinco minutos para você se equilibrar. Retornar ao equilíbrio. Parar de hiperventilar e de ficar nervoso, porque é normal. E fazer esse movimento de alavanca que você vai pesquisar no próprio YouTube, que tem vários vídeos de pessoas fazendo essa técnica de levantar a big trail. Tá? Não precisa se desfazer de sua moto, Túlio. Não precisa ficar com medo no próximo passeio que você fizer sozinho. Eu lhe garanto, se você aplicar a técnica, principalmente a técnica da hiperventilação, diminuir a hiperventilação, respirar fundo, cadenciado, voltar ao normal, oxigenar o cérebro, acalmar, baixar a adrenalina, parar de tremer e voltar a razão para você fazer a técnica, dá tudo certo, cara. Isso, inclusive, a técnica de respiração funciona para qualquer tipo de sinistro na sua vida. Qualquer tipo de sinistro que você passe, isso é técnica para quem está numa situação de risco. Eu já fiz vários treinamentos de, enfim, de técnica dessa para evitar esse tipo de pânico, de situações de risco. Já fiz treinamento para isso. E eu digo, o básico é a respiração, cara. É incrível como a respiração, ela controla a mente e o corpo. Então, para todo tipo, antes de você fazer qualquer tipo de técnica para levantar, para pular, enfim, respirar. Respirar, velho. Respirar. Para oxigenar certo. Aqui. Aqui é que funciona. Aqui controla o resto. Se você está hiperventilando, você não consegue fazer nada. Então, fica de boa, Túlio. Continua com a tua moto, cara. Só vê essa técnica e sempre. Vocês que estão me assistindo, lembre-se, respirar. Qualquer situação de risco. Você está numa situação iminente a risco. Inspira pelo nariz. Inspira pela boca. Respira pela boca. Inspira pelo nariz. Inspira pela boca. Cara, faz isso cinco vezes, dez vezes. Faça. Oxigena da forma correta o cérebro, porque o sistema nervoso vai te proteger. Ele vai liberar adrenalina e ele vai te fazer assim, corra. Saia. E, às vezes, a melhor forma não é correr. Não é se desesperar. Porque o próprio corpo, para se autopreservar, ele vai tomar uma atitude inesperada. Mas a respiração vai fazer você voltar a si e pensar racionalmente. Eu sei que isso foge um pouco até do assunto aqui, mas faz parte de técnica de sobrevivência. Para qualquer situação, gente. Qualquer situação. Iminência de risco. Qualquer situação na sua vida. Seja um tombo, uma queda, qualquer coisa. Inspirar, expirar. Faça várias vezes. Deixa ventilar. Para de hiperventilar. Oxigena o cérebro da forma certa. E você vai raciocinar para tudo. Tudo. Até mesmo a perda de... Eu chamo de blackout, né? Quando a gente fica nervoso, a gente quer matar alguém. Dar um soco em alguém. Quebrar alguém. Respira. Você quer obliterar uma pessoa. Respira. Você vai ver como isso vai salvar a sua vida. Inclusive, quem faz yoga, quem faz técnica de meditação. Tudo isso é respiração. Respirar. Respirar. Beijo, Túlio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho